Música Estamos retornando com o nosso bate-papo de mulher e hoje o assunto é em busca do corpo perfeito. Bom, vamos lá responder mais algumas perguntas aqui meninas. Como emagrecer depois que ganhei o bebê? Vocês três foram mães aí, já estão mais gérrimas, como é que vocês fizeram? Conta aí. É, o Davi tem 10 meses hoje, mas eu comecei já me preparando antes da gravidez. Preparando o corpo para a gravidez, com o Pilates é muito importante, tanto para antes, durante e após a gestação. Então o Pilates vai ajudar principalmente, o foco é a região do abdômen, então a gestante fazendo acompanhamento com o Pilates, o abdômen vai ficando cada vez mais preparado. Ah, ela pode fazer durante a gravidez também. Sim, porque não necessariamente o fortalecimento precisa ser o abdominal. Com a respiração do Pilates, com a contração isométrica que a gente fala, que é contrai o abdômen, ela vai estar fortalecendo o abdômen, porque ele vai abrindo à medida que a barriga vai crescendo, para depois no pós-parto essa volta do reto abdominal ser mais fácil. E vocês comentavam aqui no intervalo que passear com o carrinho já é um exercício. É ótimo, tanto para amanhã, tanto para você, né? Eles adoram. Eu me lembro quando a Gabi, aí passou os 45 dias de resguardo, eu comecei a caminhar. E aí eu andando, às vezes eu dava uma corridinha assim, aí as pessoas, engraçado, olhavam assim, Ai, que legal, você tinha sentido, eu lembro até longe da cara das pessoas, me olhando assim. Eu quando saía com o canguru também, a galera olhava assim, é que não é muito comum viver, né? No canguru, nossa, mas ele chegava até a dormir. Então esse contato, além do contato do solzinho, nossa, é muito gostoso. Agora tem também, depois que eles crescem, o da Jô está com seis meses. Seis meses hoje. Você faz exercício só de erguia com as crianças, né? Começa, é. Porque eles ficam... A Jô é gordinha, o teu é gordinha, não é? É, no site tem vários exercícios que você faz assim, com as crianças, eu fazia em casa, assim, com a perna, aí você pega com o braço, assim. Para eles é brincadeira, né? Para eles é brincadeira e para a gente, a gente está fazendo musculação. Desde que você também fique direitinho, também não pegar e não selecionar. E pela questão da amamentação também, é bem importante a mulher não deixar de comer, igual durante a gravidez, comer saudável, né? E durante a amamentação também. Não fazer dieta durante a amamentação. Você não pode... Não é o momento de se restringir em nada durante esse processo de amamentação. Você precisa tanto para a tua recuperação, quanto para o aporte de leite também. Mas aí eu acho legal diminuir o açúcar, né? Ah, sim. O açúcar de chocolate. É, porque essa desculpa que grávida pode comer tudo, não pode não, né? Não, não, não. Nem a grávida, nem a recém não grávida. Então, você está cuidando com açúcar, com toda essa parte de gordura, de chocolate, para estar cuidando desse aporte de peso excedente, né? Para que não aconteça. Por isso, uma nutrição personalizada na dieta é o indicado, né, gente? Porque aí você vai indicar para ela alimentos que não engordem e que fortaleçam o organismo dela e também o bebê. E aí a própria... o processo de amamentação tem ajuda nessa perca de peso. Então, você precisa se alimentar bem, né, com todos os nutrientes necessários. E amamentar para... o que vai te ajudar nessa perca de peso instantânea, logo após o ganho do bebê, é a amamentação. Todo mundo amamentou aqui? Eu amamento ainda. Eu amamento ainda. Então, você perde peso, você queima caloria ao amamentar. Por isso que quando você sai do resguardo, você logo deve começar a praticar exercício e fazer uma musculação. Porque a flacidez, principalmente na barriga... É, você pode estar começando o belé. O que você vai ter que cuidar, mas logo após, mesmo após o resguardo, é a... principalmente se você fez uma cesárea. Ah, sim. Demora mais a isso. Você cuidar um pouco mais da parte abdominal. Mas quanto a perna e braço, você já pode ir tranquilo. Ó, primeiramente, parabéns pelo programa. Parabéns também para a Andréia. Ela tem um nenenzinho e já está lindona. Ah, Andréia. Olha que legal. Queria saber se o pilates é indicado para grávidas e pós-operatório. É, eu não vou te falar. É muito bom, porque já vai preparando a mamãe, né? Só dá outro slide, por favor, para a gente, enquanto eu leio a mensagem aqui. Não retire alimentos das suas refeições por conta própria. A falta de determinadas substâncias pode ser prejudicial ao seu organismo. Aquilo que a gente falou, imunidade baixa, não adianta tomar só suco verde, que não vai resolver. É o diet shake também. Eu sou contra essas dietas com diet shake. Eu acho que é a substituição, né? Na verdade, a única vez que eu fiz, eu engordei um quilo e meio. Não resolveu nada. Eu queria colocar... Eu pensava, vou achar esse diet, eu vou tomar minha janta. Eu colocava banana, mamão. Eu pensava, colocar farinha láctea para ficar assim, uma coisa mais nutritiva. Aí, é óbvio que eu comecei a engordar, né? É melhor você comer mesmo, né? Bom, pergunta para as meninas se elas são a favor de procedimento estético, tipo plástica, etc. Vocês são a favor, são contra? Eu sou a favor. Se for por questão, para melhorar a autoestima da mulher, para ela se sentir melhor, por que não? Agora, não pode ser só isso, né? Não, não é só isso, né? É, eu não sou muito favor. Igual, tem gente que faz a cirurgia plástica, mas não pensa no depois. Continua comendo igual, engorda tudo de novo. É o mesmo caso da cirurgia bariátrica. A pessoa acha que fez a cirurgia, acabou. Tudo. Eu posso voltar, engorda da mesma forma. O estômago que reduziu, ele dilata da mesma forma de novo, né, André? Sim, não vai fugir de novo, né, da nutrição e da parte do exercício. Sim, acho que vai conseguir fugir de uma alimentação saudável depois, mas é muito mais cuidadosa depois, né, dessa cirurgia. Há pessoas que ficam com aversão a certos alimentos, alguns acabam fazendo mal, né, logo após essa cirurgia. Então, tem que ter um extremo cuidado e a alimentação saudável é seguida para o resto da vida. É, a minha opinião é assim, eu sou super a favor de procedimentos estéticos e de cirurgia plástica, mas eu acho que isso tem que ser uma consequência. Exato. Por exemplo, a pessoa fez uma dieta rigorosa, ela fez atividade, os músculos firmaram, etc. Mas aquela flacidez que não há mais como tirar com o exercício, aí vai pra fora. Concordo plenamente com você, também sou dessa opinião. Ou então, os seios caíram, aí não tem exercício que ajude, né, tem alguns procedimentos que a gente é a favor. Você falou que você não era muito a favor, Cássia, passa aí a sua opinião. Também você não precisa agora. Eu sou a favor de cirurgia plástica, só se realmente, como você falou, um peito caiu. Mas, é, eu não sou a favor porque eu acho que você fazendo musculação abdominal, tendo uma boa alimentação, você tem como moldar o seu corpo, sim. E, é só ter força de vontade. Eu acho que é força de vontade e você querer, sabe, se alimentar bem, não exagerar em nada. Tudo que você faz demais, faz mal. Seja, se você é muito religiosa, vai fazer mal, se você come demais, vai fazer mal. Tudo que você faz demais ou de menos também, né, assim, né, tomar muito pouca água, comer muito pouco, qualquer coisa, assim, nos extremos, né. A opinião é essa, né. Produção, posso chamar mais um slide? Rapidinho? Vamos lá, próximo slide. Não retire alimentos de suas refeições por conta própria. A falta de determinadas substâncias pode ser prejudicial ao seu organismo. Aquilo que a gente falou, né, não dá pra ser radical. Tem que ter uma indicação, tem que ter uma dieta saudável pra poder rolar uma alimentação que faça você perder peso sem perder saúde. Como a gente comentou semana passada também, essas dietas de você comer só carne e salada. Você retira todo o carboidrato da tua dieta. Eu sou totalmente... Eu também sou contra. A palavra para você, eu não conto. É porque é errado. É errado. Você tem que ter... Precisa. As pessoas, ah, não, eu deixei, falo assim pra mim, não, mas agora eu vou emagrecer, Cássia, porque eu não tô mais comendo macarrão, nem arroz. Nada, Tia. Nada, pão. Nada. Eu, sim, mas tá errado. Na verdade, você precisa comer o pão, você precisa comer, assim, no mínimo, três a quatro porções de macarrão. Com três porções, no mínimo, de pão por semana. Dividido, exato. Essas porções ao longo do teu dia. A pessoa consegue emagrecer mesmo comendo carboidrato. Claro que consegue. Sim, certo. Em quantidades... Em quantidades adequadas, nos momentos certos do teu dia. Tem outras opções, dos integrais também, né? Sim, os integrais. As formas de preparação, as escolhas desses cereais, né? Como você preparar. Aí a gente fala um macarrão, mas a gente vai estar, não vai estar colocando milhares de queijos, milhares de molho, milhares daquilo. Olha, a Fábio já tá risada. Exato, é. Macarrão, um sugo com bastante legumes e também na gordura, né? Sim. Aí enche de bacon naquele macarrão com molho branco. Nossa, bacon é uma coisa que... Ah, eu assim... Riscou. Você sente o cheiro, né? Eu adorei. Olha lá, olha lá, sente o cheiro. Eu sinto o cheiro. Eu já sei o gosto. Eu já sei o gosto, ó. Eu ensino de novo. Eu sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro da comida e penso assim, eu sei o seu gosto. Eu não vou... Adorei essa. Olha, gente, vão ficar muitas perguntas aqui pra gente responder, nós não vamos ter tempo. Jo, vem uma pergunta aqui que eu quero que você guarde pro próximo programa, quando você vier falar de nutrição. Então não me fala. Hoje não vai dar tempo. Tá. Mas é assim, porque comer muita fruta engorda, frutose pode ser prejudicial. Olha, é uma pauta interessante. Porque às vezes a pessoa não come nada, mas fica comendo fruto o dia inteiro e acaba comendo frutas calóricas, né? Quando fala disso, eu já lembro do abacate. Aquele abacate com creme, com leite condensado, batido. Açúcar. Ah, que delicioso. A Cássia já deu até enjoo. A mágora é uma coisa triste, né? A mágora você fala em comida que engorda. Mas certo? Vamos ficar essa sugestão. Fica essa dica. Bom, meninas, eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Agradecer a Andréia, fisioterapeuta, responsável pela parte de pilates e outros procedimentos lá na Plena Estética, 3028-8986. Isso mesmo. Ligue a gente em uma avaliação que a gente pode conversar mais, explicar alguma coisinha que ficou lendo. Aqui. Obrigada. Amanhã a gente fala aqui dos procedimentos que a Plena oferece. Cássia, tem jornal hoje? Coluna sua hoje não? Isso, tem. Meio dia e meio com reprise às 7h30 sobre hábitos alimentares de antes e durante do treino. Nossa, o que você deve comer. Legal. Você está convidadinha aí a ficar ligado no nosso jornal aqui da TV Vila Velha. Jo, vamos passar um celular para que a pessoa faça uma dieta saudável, acompanhada por uma nutricionista. Com certeza. 9902-4985. Ela promete que você vai comer de tudo, sim. Não vai morrer de fome e vai perder peso, né? Não. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Todos vocês, beijos nas crianças, nos filhos, né? Obrigada pela participação. Eu também, igualmente. Obrigada. E eu quero agradecer muito, muito aí a sua audiência. Obrigada por permitir que a gente entre aí na sua casa com esse bate-papo. E quero agradecer a equipe, ao Rafael nas câmeras, Vitória Versenco na produção, Beto na exibição e as empresas que aqui apoiam e divulgam os seus produtos. Amanhã tem mais. A gente se encontra às 10h da manhã ou às 22h. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Ai, beijo enorme para a Flávia, minha irmã, que faz aniversário. Beijo, Flavinha. Para a Simone Rocha, parceiraça da Iliato Aclide. Acrílico. Simone, beijo enorme. Feliz aniversário. Muita saúde, paz e muito, muito sucesso para você, viu? A gente se encontra amanhã aqui na TV Vila Velha. A TV que é a nossa gente vê. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Saúde. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.